Fala galera do Grêmio Show, tudo bem com vocês? Então, assisti também atentamente a entrevista do Brum e me chamou a atenção também esse ponto sobre as contratações na segunda janela. E aí, agora a gente vai começar a corrigir algumas críticas feitas ao Renato Portaluppi. Muita gente cobra porque o Renato Portaluppi não bota os contratados para jogar. E se você fazer um parâmetro da janela do início do ano, quando a gente trouxe Carbagio, Soares, Cristaldo, até mesmo o Bruno Vini, que em determinados momentos ajudou e colaborou muito para o Grêmio. E se você fazer uma comparação com os contratados na segunda janela, você vê que é decepcionante. Ele falou que Bessosi e Turbi treinam bem, mas são jogadores que precisam de um tempo para se adaptar. Então, são apostas para o ano que vem. Aí, quando ele fala que ele trouxe JP Galvão e Rodrigo Eli, que de certa forma estavam parados na Europa. E aí, o Luan também, que o Luan sim, talvez dessas cinco contratações, a que menos envolva dinheiro, envolve mais assentimento. E até aí eu não cobro. Mas se você fazer um parâmetro das contratações da primeira janela com a segunda, e você lembrar quem estava presente na primeira e quem não estava presente na segunda, você começa a ver que tem algumas falhas nessa diretoria atual. Então, quando o Renato Portaluppi fala que o ano é excepcional, a gente tem que começar até a dar um crédito para o Renato e dizer que realmente o ano está sendo excepcional. Porque o Grêmio vai lá e contrata cinco jogadores e não usa nenhum. E o Grêmio está jogando com as peças que começaram o ano, e com peças que estão aí sendo contratadas que não têm a mesma força, como, por exemplo, o Galdino, o André Henrique. Então, se você pegar e colocar numa balança todas as contratações, o ano que a gente está fazendo é exatamente o que o Renato Portaluppi falou. É um ano excepcional, porque com todo esse dinheiro gasto, a gente traz jogadores que não têm ritmo, são jogadores que muitas vezes não são opção no banco, o Renato Portaluppi tem medo de usá-los. Então, alguma coisa está muito errada. A diretoria, o alinhamento técnico, o departamento fisiológico, o que pega para optar por contratar um jogador que nem o Jota pegar o vão e pagar mais de um milhão de reais? E agora a gente está em dúvida se renova com o Vidya Sante, que é um jogador que está aí desde a Série B, que nos ajudou muito na Série B, e que agora, se tem dúvida, se renova ou não. Ele falou que está sendo negociado, que o Grêmio está atento, mas a gente não precisa estar atento, a gente tem que agir. O Grêmio tem que resolver logo esses problemas para que o ano que vem as peças que funcionaram estejam aqui. Jogadores que não deram certo, eu não posso acreditar que o Jota pegou o vão, desaprendeu de jogar futebol, ou perdeu o preparo físico dele, porque ele é um atleta. Um atleta, quando é dedicado, em questão de um mês, ele retorna às suas atividades. E ele já está há dois meses e meio aí, e não consegue jogar o futebol. que jogava ou não jogava na Europa? Aí que está. A dúvida é essa. Se a gente for fazer uma contratação apenas para responder a contratação feita pelo rival, foi um erro. E aí ele fala que todo jogo o Grêmio está motivado. Isso não é verdade. Fora de caso, o Grêmio não vai motivado para os jogos. A forma que os atletas correm é diferente. Talvez essa opção de colocar o Jota Pegalvão como titular sem ter ritmo, talvez não está criando problema dentro do vestiário. Então, são uma série de dúvidas que a gente tem. Mas, como eu prometi, daqui para frente é todos pelo Grêmio. As minhas críticas para o Renato, pelo menos até o final do campeonato, vão ser menores. Eu acredito que o Grêmio agora, nós, torcedores, junto com direção, com equipe, a gente tem que se unir porque está aí. O título é possível. É possível, sim, o Grêmio buscar esse título no Campeonato Brasileiro. Então, é a hora de todo mundo se abraçar, de certa forma, e ir junto para tentar conquistar o título. Agora, o planejamento para 2024 precisa ser refeito e ser revisto. Para mim, com todo respeito ao Brum, nós precisamos mais um Paulo Calef de novo no Grêmio para que a gente possa ter uma voz ativa entre diretoria e vestiário. Porque, nesse momento, nós não temos. é o que nós temos. Acompança o Brum.